Abertura 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 Música Abertura 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 遮ado,usei Aaaaaaai, não perdi a mão A mica, porra Eu não tenho pesadestra Já tu pode ser negócio de pesadestra E eu acho que ele tinha que ser de fora Tá com áudio? Dá pra ver os médicos? Fala? Então fala meu nome, então Não falo meu nome Não falo meu nome Fala apenas meu nome Fala apenas meu nome Fala apenas meu nome Não falo meu nome Fala menos meu nome Fala menos meu nome Fala menos meu nome Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Nelson vai jogar nisso também? O Nelson vai jogar nisso também? Não. O Nelson vai jogar nisso também? 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 Tchau, tchau.